Olá, tudo bem? Esse conteúdo do programa Regresso é para você, profissional e estudante que se interessa pela Engenharia Mecânica. No estúdio, com a gente, o aluno do sexto período do curso de Engenharia Mecânica, Leandro de Oliveira Casimiro da Rocha. Ele é do sexto período, como eu falei, e quer focar a carreira dele em projetos e negócios. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela convite. E, remotamente, a gente tem o engenheiro Jorge Água de Oliveira, que atua na área comercial e administração de vendas no Brasil. Seja muito bem-vindo, Iago. Muito obrigado. Agradeço o convite. E você, que está acompanhando o nosso conteúdo, também seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês. A gente começa com o nosso ex-aluno, Jorge. Jorge, você pode falar um pouco para a gente da sua atuação, da sua carreira? Sim, claro. Bom, eu iniciei como aluno da UNITAL no ano de 2011. Fiz uma graduação em Engenharia Mecânica. Nessa minha jornada na graduação de Engenharia Mecânica, surgiram diversas oportunidades através dos professores. Até agradeço ao professor Ederaldo Godoy, que foi o meu orientador nessa jornada de projetos. Trabalhei tanto na iniciação tecnológica da UNITAL, quanto em diversos projetos. projetos. Fiz também a parte de diversos programas de extensão da UNITAL, Projeto Rondon, Universitário Aeromóvel. E com isso também me surgiram diversas oportunidades no mercado de trabalho. Na época que eu era graduando, me surgiu a oportunidade de estagiar em uma multinacional no ramo de refrigeração, na cidade vizinha, em Pindamonhangaba. E entrei para minha carreira de estágio na área de engenharia e desenvolvimento de produtos e processos. Cumpri os dois anos de estágio e, ao final do estágio, me surgiu a oportunidade, através da UNITAL e da Bolsa Fórmula Santander, de fazer um intercâmbio. Nesse intercâmbio, eu fiquei um período morando na Espanha, na cidade de Cádiz. E após o meu retorno, meu antigo gerente da empresa que eu estagiava me chamou, ofertou uma oportunidade para que eu estivesse retornando nessa empresa na área de engenharia e desenvolvimento de produto e processo. Assim eu retornei e essa, para mim, foi uma maravilhosa oportunidade de retornar para a indústria, na área da engenharia. E, com isso, eu acabei sempre fazendo a parte tanto de contato com os clientes, tanto cliente interno quanto cliente externo, na área do desenvolvimento de produto e processo, porque você também precisa auxiliar a parte da fábrica, tanto a parte do cliente. Quando eu retornei do intercâmbio para a área da engenharia da banda de refrigeração, para mim foram ofertadas diversas oportunidades de contato, tanto ao cliente interno, que é o pessoal da fábrica, que demanda as ações, quanto ao cliente externo, que realmente é o cliente que utiliza os nossos produtos. E sempre me identifiquei muito nessa área de contato junto ao cliente, e realmente também com a base da engenharia mecânica me possibilitou. No final de 2018, me surgiu a oportunidade de ser deslocado para a matriz, que é em Curitiba, no Paraná, focando a área comercial. Então, acabei aceitando o desafio e fiquei um ano morando em Curitiba. e quando eu retornei para a fábrica, eu também vi a necessidade de continuar agregando conhecimento. Já tinha realizado, após a graduação em Engenharia Mecânica, fiz uma pós-graduação em Administração de Empresas na FGV, e com isso decidi continuar buscando ramos que eu não conhecia. Então, decidi iniciar uma graduação em Direito, e com isso foi muito bom para mim, para a parte da área comercial, porque quando eu fui destinado ao setor comercial, devido a muita análise de contrato, negócios jurídicos com empresas, isso me ajudou bastante nesse embasamento. Então, para mim foi bem importante, tanto a engenharia mecânica com a base técnica, que hoje em dia eu possuo o conhecimento tanto para auxiliar o cliente na hora do desenvolvimento, quanto a base do Direito. Atualmente estou no nono semestre, cursando Ciências Jurídicas na Unital, e com isso também eu consigo auxiliar na parte do fechamento do contrato, nas negociações. E agora a gente fala então com o Leandro. Leandro, você pode falar um pouquinho da sua rotina na universidade, do que você espera para o seu futuro? Quando eu entrei na Unital, em 2019, eu ainda era aquele aluno um pouco mais cru, como todo calor de sempre, e eu acabei adentrando de início no projeto Baja da universidade, que foi onde eu desenvolvi grande parte da minha experiência inicial, com a ajuda do professor Fernando Porto, que fez a mentoria para todos os alunos, que no caso eram 20 na época, e eu acabei me desenvolvendo dentro do projeto e virei o capitão, que era um papel que eles entregavam para o aluno mais responsável. Aí eu fiquei até o fim de 2022 nesse projeto e nesse meio tempo de período dentro desse projeto, eu acabei trabalhando numa empresa multinacional e atualmente eu estou trabalhando na indústria de petróleo e gás, eu estou no setor de propostas comerciais, estou iniciando dentro dessa área comercial. Legal, então eu vou abrir para vocês. Leandro, fica à vontade, pode fazer suas perguntas para o Iago. Perfeito. E fica à vontade vocês dois para conversar. Iago, primeiramente, eu queria entender como você tinha contado um pouco da sua história, como você foi introduzido dentro da área comercial na engenharia. Correto. Bom, a engenharia de desenvolvimento de produto, ela sempre auxilia diretamente ao cliente. Então, nessas tratativas ao cliente, eu sempre me identifiquei muito nessa área de negociação, de sempre buscar algo, tecnicamente falando, que seja melhor ao cliente. E sempre realmente estreitando os laços, fazendo network junto ao cliente, para que a gente buscasse o melhor, tanto para a empresa a qual eu trabalho, quanto para eles. Então, essa foi a minha primeira, vamos dizer assim, o pezinho no comercial, eu ainda estava dentro da engenharia. Então, acho que agregou bastante ali a parte técnica da engenharia com a área comercial. Eu tenho uma outra dúvida, que seria se você sempre pensou em trabalhar dentro da área comercial, como engenheiro, ou se você tinha pensado de início em outras áreas, como desenvolvimento de produto e tudo mais. Inicialmente, eu visava realmente o desenvolvimento de projetos, em produtos. Sempre busquei a parte de inovação, era o que sempre me chamou bastante atenção na área da engenharia. Porém, depois que eu conheci o comercial e vi realmente que a necessidade de negócios jurídicos, dessas tratativas, não é só na hora de você ofertar um produto, é realmente no dia a dia, tanto como profissional quanto pessoal, é necessário essa parte da negociação, de oferta, de demanda. Então, para mim, foi a área comercial, eu me identifiquei bastante e atualmente aí estou. Perfeito. E dentro dessa... Esticando um pouco mais as minhas perguntas, eu tenho uma dúvida, que seria para alunos como eu, que tem interesse já dentro da área comercial, de quais cursos extracurriculares eu poderia fazer, ou ir atrás da internet, ou até mesmo dentro da Unetal, para que eu possa me especializar dentro da área comercial? Correto. Bom, Leandro, eu acho que como toda área, a área comercial tem que ter procedimentos muito bem definidos. Então, para você fazer um curso de gestão de projetos, análise estatística, porque a área comercial também embasa muito com o mercado. Então, se você não tiver o conhecimento dos dados de mercado, não adianta só negociar. Você tem que entender o que você vai negociar para que você tenha sucesso na área comercial. Então, eu vejo muito, também busco muito conhecimento em diversas outras áreas. A área jurídica, ela é muito legal, porque você tem que entender, na hora de fechar um contrato, você tem que entender todas aquelas cláusulas, o que pode, o que não pode. E a área comercial, ela abrange diversos escopos, diversas áreas que é necessário você ter um conhecimento. E buscar sempre crescer. Eu busco sempre realmente agregar conhecimento em diversas outras áreas. Entendi. E eu tenho uma outra dúvida também. Como é o mercado de trabalho para o engenheiro que trabalha dentro da área comercial? Bom, eu acho que é um mercado muito amplo, porque realmente o engenheiro é algo mais focado na parte técnica e tal, mas o engenheiro que vai para a área comercial, ele realmente tem essa pegada da negociação, de tratativa com pessoas. Eu acho que, eu vejo que o mercado, ele demanda muito de pessoas que sabem lidar com pessoas, porque sem pessoas, não adianta ter máquina, não adianta você ter equipamento, não adianta ter dinheiro. As pessoas que realmente movem toda a engrenagem do negócio. Como alguém já formado, já inserido dentro do mercado de trabalho, você acha interessante alguém que já passou por uma experiência de estágio, ou está começando já a se inserir dentro desse mercado, começar a se especializar, buscar conhecimento especializado para a área de engenharia? Sim, sim, claro. Bom, o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e o ciclo do estágio, eu acho que ele é fundamental para qualquer carreira. O estagiário, ele realmente está ali absorvendo todo o conhecimento para que, num próximo passo, ele possa estar colocando em ação. Então, para mim, é fundamental que o estagiário se capacite. Na nossa área, a gente tem estagiário, e eu sempre coloco para ele que, para mim, um dia foi me dada a oportunidade, como estagiário, de poder crescer, poder absorver outros conhecimentos. E, da mesma forma, eu uso isso na minha vida profissional, eu repasso todos os conhecimentos que eu tenho, dou a confiança, dou a tratativa para o estagiário poder também desenvolver, porque, a partir do momento que eu deixo ele pronto, eu estou pronto também para assumir outras posições. Então, vejo isso com muito, realmente, o estagiário como uma grande oportunidade de crescimento. Perfeito. Essas foram as minhas dúvidas, no caso. Muito obrigado por tirá-las. Imagina, estamos aí à disposição, e eu que agradeço, Leandro, agradeço muito ao Maicon e toda a TV Unital. Gente, muito legal essa interação. O conteúdo do Regresso de Engenharia Mecânica fica por aqui. Agradeço a participação do nosso aluno Leandro, de Oliveira Casemiro da Rocha, do sexto semestre do curso, e também com a gente aqui, o profissional Jorge Iago de Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado para você também, que acompanhou o nosso conteúdo. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.